Bom, e aí Maringá, tem atleta se aquecendo com muita pedalada. Aqui hoje começa o Campeonato Brasileiro de Ciclismo Júnior. E é pra lá que a gente vai agora conversar com a repórter Alana Gasoli. Tudo bem por aí? Como é que tá? Sol em Maringá, Alana? Olá, tudo bem já? São muito sol aqui, com certeza, viu? E olha, as competições começam hoje, vão até domingo. Hoje à tarde tem competição de pista aqui no velódromo. Aliás, a gente vai mostrar pra vocês, já tem gente se aquecendo aqui no velódromo. O pessoal de Santa Catarina, também de Maringá. As provas começam hoje às 3 horas. Amanhã tem provas a partir das 3 também. E na sexta-feira a partir das 10 horas da manhã. Só que as provas não ficam só aqui no velódromo, não. Tem prova de estrada que vão ser realizadas lá no Bosque 2. Aqui também em Maringá, no Bosque da Cidade. Um circuito fechado. Olha, na prova de resistência, no domingo, esses atletas vão percorrer até 100 quilômetros de distância. É bastante coisa, viu, Jásson? Pois é, Alana, me diga uma coisa. Quer dizer que quem for bem aí em Maringá, nesse ciclismo júnior, né, como a gente pode chamar, acaba ficando mais perto aí do Panamericano, né, que vai ser disputado mês que vem? Isso mesmo, com certeza. Fica bem próximo mesmo às vagas. Quem ganha aqui garante vagas pra essa competição. E assim, são jovens, né, essa categoria de 13 a 18 anos, jovens que estão começando e querem já conquistar, né, esse espaço. Eles garantem vaga. São 187 ciclistas de várias partes do país. São Paulo, Mato Grosso, Santa Catarina e também de várias cidades aqui do Paraná. Londrina, Maringá, Curitiba. Esse pessoal quer realmente um lugar ao sol, vamos assim dizer. Que maravilha. Ô, Alana, me diga uma coisa aí. O público de Maringá tem acompanhado bastante o ciclismo aí na cidade? Tem sim, viu? Depois que o velódromo foi inaugurado aqui na Vila Olímpica em 2008, muita gente começou a se apaixonar por esse esporte, viu? Aqui, durante a semana, tem escolinhas de ciclismo. O pessoal tá se adaptando mais a esse esporte, gostando mais do ciclismo. E esse ano, em março, também teve essa mesma competição, mas na categoria adulto, na categoria elite. Agora, quem quiser acompanhar, conferir essas provas, a entrada é de graça, viu, Jásson? Ô, Alana, e as competições vão até quando? Até domingo? Até domingo. Tá certo, então. Até domingo. Valeu. Obrigado pela sua participação aqui no Globo Esporte, pessoal de Maringá, abraço.